Olá, Ana. Preciso de ajuda com o preenchimento deste formulário na receção. Poderia ajudar-me? Olá, John. Claro, ficaria feliz em ajudar. Qual parece ser o problema? Bem, não tenho a certeza sobre algumas secções deste formulário. Podes guiar-me através disso? Claro. Vamos começar com a primeira secção. Solicita as suas informações pessoais. Por favor, preencha o seu nome completo, data de nascimento e endereço. Ok, percebi. Agora, a próxima secção é sobre detalhes de contacto de emergência. O que devo escrever aqui? Você precisa fornecer o nome, relacionamento e número de contato de uma pessoa que pode ser contatada em caso de emergência. Geralmente é um membro da família ou amigo próximo. Obrigado. Preenchi isso. Agora, há uma secção a perguntar o meu propósito de visita. Devo referi-lo brevemente? Sim, basta dar uma breve descrição do motivo pelo qual está a visitar, como uma reunião de negócios, férias ou consulta médica. Perfeito. Já completei essa parte. Agora, vejo uma secção para comentários adicionais. Preciso descrever alguma coisa aqui? É opcional, mas se tiver algum pedido especial ou informação específica que gostaria de incluir, pode escrevê-la lá. Muito bem, fará isso imediatamente. Por último, há uma caixa de assinatura na parte inferior. Devo assiná-lo agora? Não. Terá de o assinar pessoalmente na receção. Este é apenas um espaço reservado por enquanto. Entendo. Muito obrigado pela vossa ajuda. Agradeço muito. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudá-lo. Deixe-me saber se precisar de ajuda com mais alguma coisa. Claro que vou. Obrigado mais uma vez. Tenham um bom dia. Aula 2. Explorando aulas de culinária. Olá, Ana. Já alguma vez teve uma aula de culinária? Estou interessado em aprender algumas novas receitas. Olá. Sim, tive algumas aulas de culinária e foram muito divertidas. Existem muitas opções disponíveis. Em que tipo de cozinha está interessado? Estou aberto a experimentar cozinhas diferentes, mas sempre quis aprender a cozinhar pratos italianos. Conhece alguma boa aula de culinária italiana? Absolutamente. Há uma escola de culinária popular no centro que oferece aulas de culinária italiana. Ensinam técnicas tradicionais de confeção de massas e deliciosos molhos. Isso soa fantástico. Adoro pratos de massa. Podes falar-me mais sobre as aulas? Quanto tempo duram normalmente? As aulas duram tipicamente cerca de 2 a 3 horas. Durante esse tempo, aprenderá a preparar uma refeição italiana completa do zero, incluindo aperitivos, pratos principais e sobremesas. Isso é ótimo. Estou entusiasmado para aprender. As aulas são adequadas para iniciantes como eu? Sim, são. As aulas são concebidas para todos os níveis de habilidade, por isso mesmo se for iniciante, sentir-se-á confortável e aprenderá ao seu próprio ritmo. Isso é reconfortante. Quanto custam estas aulas habitualmente? Quero ter a certeza de que cabe no meu orçamento. O custo varia consoante a turma e a escola. Em média, porém, pode esperar pagar cerca de 50 a 100 dólares por aula, incluindo todos os ingredientes e materiais. A maioria das escolas de culinária tem um requisito de idade mínima de 16 ou 18 anos, mas é melhor verificar com a escola específica em que está interessado para ter certeza. Muito bem. Farai isso. Obrigado pela informação. Estou muito ansioso para me inscrever numa aula de culinária italiana. Lição 3 Esteja preparado para os dias chuvosos. Olá, Ana. Ouvi dizer que a previsão do tempo para amanhã prevê chuva. O que devo fazer se tiver planos para exteriores? Olá, John. Se se espera chuva, é aconselhável trazer consigo uma capa de chuva leve ou um guarda-chuva. Dessa forma, ficará seco e desfrutará das suas atividades. É uma boa ideia. Vou ter a certeza de levar um guarda-chuva na minha bolsa. Devo também usar sapatos impermeáveis? Seria uma boa ideia, especialmente se vais andar muito. Sapatos impermeáveis manterão os pés secos e evitam o desconforto. Ótimo conselho. Que tal proteger o meu telemóvel e outros componentes eletrónicos de semulhar? Pode usar uma capa de telemóvel à prova de água ou um saco de plástico para manter o seu telemóvel a salvo de danos causados pela água. É sempre melhor prevenir do que remediar. Isso é inteligente. Vou procurar uma capa impermeável ou usar um saco de plástico para manter o meu telemóvel seco. Há outras precauções que devo tomar? Sim, é uma boa ideia verificar a previsão do tempo regularmente, especialmente se tiver planos para exteriores. Dessa forma, pode estar preparado com antecedência. Isso faz sentido. Vou ficar de olho nas atualizações do tempo para me manter informado. Há mais alguma coisa que eu deva considerar? Outra coisa a ter em mente é permitir tempo extra para o seu trajeto ou viagem se estiver a chover. O tráfego pode ser mais pesado e os transportes públicos podem ser mais lentos. Vou ter isso em mente e planear em conformidade. Obrigado pelas dicas úteis. Agradeço. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, manter-se preparado irá garantir uma experiência agradável. Faça chuva ou faça sol. Absolutamente. Obrigado mais uma vez. Vou ter a certeza de seguir o teu conselho e estar pronto para aqueles dias chuvosos. Aula 4. Impulsionar a produtividade. Olá, Ana. Notei que a produtividade geral aumentou na nossa equipa recentemente. Isso é maravilhoso. Tem algum conselho para alguém que procura aumentar a sua produtividade? Olá, John. Com certeza, tenho algumas dicas que podem ajudar. Primeiro, é importante priorizar as tarefas e criar uma lista de tarefas. Desta forma, pode concentrar-se primeiro nas tarefas mais importantes e urgentes. Isso soa como uma boa estratégia. Vou começar a organizar as minhas tarefas e a criar uma lista de tarefas. O que mais posso fazer para ser mais produtivo? Outra dica útil é minimizar as distrações. Desative as notificações no seu telemóvel ou computador e encontre um ambiente de trabalho silencioso onde possa concentrar-se sem interrupções. Isso faz sentido. Vou certificar-me de eliminar as distrações e criar um ambiente de trabalho focado. Alguma outra sugestão? Sim, fazer pausas regulares é essencial para manter a produtividade. Pausas curtas podem ajudar a refrescar a sua mente e prevenir o burnout. Tente incorporar alongamentos rápidos ou caminhadas na sua rotina. Vejo a importância das pausas agora. Vou agendar pausas curtas regulares para recarregar e evitar sentir-se sobrecarregado. Existem técnicas específicas de gestão do tempo que recomendar? Uma técnica eficaz é a técnica Pomodoro. Envolve trabalhar por um período focado de 25 minutos, seguido de uma pausa de 5 minutos. Após 4 ciclos, faça uma pausa mais longa. Ajuda a manter o foco e a produtividade. A técnica Pomodoro parece interessante. Vou experimentar e ver como melhora a minha produtividade. Obrigado por partilhar estas dicas valiosas. Sejam bem-vindos. Fico feliz que tenha achado as dicas úteis. Lembre-se, a produtividade tem tudo a ver com encontrar o que funciona melhor para si e criar uma rotina que se adapta às suas necessidades. Absolutamente. Vou experimentar estas estratégias e encontrar a minha própria rotina de produtividade. Obrigado mais uma vez pela sua orientação. É um prazer. Desejando-lhe maior produtividade e sucesso nos seus empreendimentos. Obrigado. Tenha um dia produtivo pela frente. Lição 5 Perseverança musical Olá, Ana. Tenho pensado em aprender a tocar um instrumento musical. Tem algum conselho sobre como começar? Olá, John. É uma ótima ideia. Sugiro começar com um instrumento que te interessa e praticar regularmente. A consistência é fundamental na aprendizagem de qualquer nova habilidade. Entendo. Portanto, é tudo uma questão de perseverança. Vou certificar-me de reservar um tempo de treino dedicado todos os dias. Devo começar com canções fáceis? Absolutamente. Começar com músicas fáceis pode ajudar a aumentar a sua confiança e melhorar gradualmente as suas habilidades. É importante aproveitar o processo e não desanimar com os desafios. Isso é um bom ponto. Vou procurar algumas músicas para iniciantes para praticar e me divertir ao longo do caminho. Existem recursos ou métodos específicos que recomendar. Existem muitos tutoriais online e recursos disponíveis para iniciantes. O YouTube é uma excelente plataforma para encontrar vídeos instrutivos e aprender ao seu próprio ritmo. Também pode considerar ter aulas com um professor qualificado. O YouTube parece uma opção conveniente. Vou explorar os tutoriais e encontrar um professor adequado, se necessário. Há mais alguma coisa que eu deva ter em mente? Sim, seja paciente consigo mesmo. Aprender um instrumento musical exige tempo e esforço. Comemore o seu progresso, por menor que seja, e não se compare com os outros. Todos aprendem ao seu próprio ritmo. Vou lembrar-me de ser paciente e focar-me no meu próprio progresso. É importante não me comparar com os outros. Obrigado pelo conselho valioso. Sejam bem-vindos. Lembrem-se, a jornada de aprender um instrumento musical é gratificante. Abraça os desafios e aproveite o processo. Vou fazer isso. Estou animado para começar esta viagem musical e ver até onde posso ir obrigado mais uma vez pela sua orientação. É um prazer. Desejando-lhe alegria e sucesso nos seus empreendimentos musicais. Obrigado. Vou continuar a praticar e perseverar. Tenha um dia maravilhoso. Aula 6 Construindo resistência e tónus muscular Olá, Ana. Tenho exercitado regularmente e notei uma melhoria significativa na minha resistência e tónus muscular. Isso é incrível. Fez alguma alteração na sua rotina de fitness ultimamente? Olá, John. É ótimo ouvir isso. Sim, tenho incorporado mais exercícios de treino de força na minha rotina. Ajudou-me a construir o tónus muscular e a aumentar a minha força geral. O treino de força parece eficaz. Vou considerar adicional aos meus treinos também. Algum exercício específico que recomendar para a construção do tónus muscular? Exercícios compostos como agachamentos, deadlifts e flexões são excelentes para atingir vários grupos musculares e construir o tónus muscular geral. Eles também fornecem um ótimo treino de corpo inteiro. Vou definitivamente experimentar esses exercícios. É bom saber que têm como alvo vários grupos musculares. E quanto a melhorar a resistência? Alguma sugestão para isso? Exercícios cardiovasculares como corrida, ciclismo ou natação são ótimos para melhorar a resistência. O treino intervalado de alta intensidade, IT, também pode ser eficaz no aumento da resistência. Gosto de correr, por isso vou continuar com isso para melhorar a minha resistência. Vou também estudar a incorporação de exercícios IT para um desafio extra. Há mais alguma coisa que eu deva considerar? É importante ter uma dieta equilibrada que forneça nutrientes suficientes e apoie os seus objetivos de fitness. Mantenha-se hidratado e certifique-se de obter proteína suficiente para ajudar na recuperação e crescimento muscular. Vou prestar mais atenção à minha dieta e garantir que recebo os nutrientes necessários. A hidratação e a ingestão de proteínas são fatores cruciais a ter em mente. Obrigado pelo lembrete. Sejam bem-vindos. Lembre-se, a consistência é fundamental para manter a resistência e o tónus muscular. Continue com o bom trabalho e continuará a ver o progresso. Absolutamente. Vou manter-me consistente e continuar a esforçar-me. Obrigado mais uma vez pelo seu conselho e incentivo. É um prazer. Desejando-lhe sucesso contínuo na sua jornada de fitness. Obrigado. Tenha um dia fantástico e continuo com o excelente trabalho também. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem e preciso de um carro. Tem alguma sugestão sobre que tipo de carro devo procurar? Olá, John. Isso é emocionante. O tipo de carro que deve procurar depende das suas necessidades específicas. Procura algo compacto e eficiente em termos de combustível ou uma opção mais espaçosa e confortável. Acho que vou precisar de algo espaçoso já que vou viajar com um grupo. O conforto também é importante para viagens longas. Alguma recomendação para um carro espaçoso e confortável? SUVS ou minivans são geralmente boas escolhas para espaço e conforto. Dispõem de amplo espaço para assentos e carga, tornando-os ideais para viagens em grupo. Também pode considerar alugar um se não precisar dele a longo prazo. Isso soa como uma boa ideia. Vou explorar SUVS e minivans e comparar as suas características e opções de aluguer. Existem marcas ou modelos específicos que recomende? Algumas marcas de SUV populares e confiáveis incluem TOTA, Onda e FOR. Modelos como o TOTA RAV4, o Onda CRV e o FOR Explorer são conhecidos pelo seu espaço e conforto. É um bom ponto de partida para a sua pesquisa. Vou anotar essas marcas e modelos. Também vou ler comentários e comparar preços para tomar uma decisão informada. Há mais alguma coisa que eu deva considerar? Outros fatores a considerar incluem eficiência de combustível, características de segurança e custos de manutenção. Também é uma boa ideia testar o carro antes de tomar uma decisão final para garantir que ele atenda às suas expectativas. Vou ter esses fatores em mente durante a minha pesquisa e test-drives. A segurança e a eficiência no consumo de combustível são considerações definitivamente importantes. Obrigado pelo conselho. Sejam bem-vindos. Espero que encontre o carro perfeito para a sua viagem. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Agradeço isso. Vou definitivamente contactar se precisar de mais ajuda. Obrigado mais uma vez pela sua ajuda. É um prazer. Boa sorte com a sua pesquisa de carro e tenha uma viagem fantástica. Obrigado. Tenha cuidado e tenha um dia maravilhoso. Aula 8. Espaços exteriores que aceitam animais de estimação. Olá, Ana. Tenho pensado em levar o meu cão a alguns espaços exteriores. Conhece algum sítio onde os cães são bem-vindos e podem divertir-se? Olá, John. Absolutamente. Existem muitos espaços exteriores que aceitam animais de estimação, onde o seu cão pode desfrutar de um pouco de ar fresco e fazer exercício. Já pensou em visitar um parque para cães? Os parques para cães parecem uma boa ideia. Acho que o meu cão adoraria socializar e brincar com outros cães. Existem parques específicos para cães que recomendar? Dependendo da sua localização, pode haver vários parques para cães nas proximidades. É melhor verificar a sua área local ou o site de parques e recriação da cidade para obter uma lista de parques que aceitam cães na sua área. É uma boa sugestão. Vou pesquisar e descobrir os parques para cães mais próximos de onde vivo. Para além dos parques para cães, existem outros espaços exteriores que aceitam animais de estimação? Muitos trilhos para caminhadas e reservas naturais permitem cães com trelas. Pode ser uma ótima maneira de explorar a natureza enquanto passam tempo de qualidade com o seu amigo peludo. Apenas certifique-se de seguir quaisquer regras ou regulamentos específicos em vigor. Isso soa fantástico. Eu gosto de caminhadas, por isso levar o meu cão junto seria uma experiência maravilhosa. Vou procurar alguns trilhos para caminhadas que aceitam cães na minha área. Obrigado pela sugestão. Sejam bem-vindos. Tenho a certeza que o seu cão ficará entusiasmado em explorar novos trilhos consigo. Lembre-se de levar água e sacos de resíduos para limpar o seu animal de estimação enquanto estiver nos trilhos. Absolutamente. Hidratação e limpeza são fatores importantes a considerar. Vou certificar-me de embalar esses itens essenciais. Alguma outra dica para visitar espaços ao ar livre com cães? É sempre uma boa ideia verificar se existem regras ou restrições específicas nos espaços exteriores que pretende visitar. Isto garante uma experiência segura e agradável tanto para si como para o seu cão. Vou definitivamente ter isso em mente. A segurança é uma prioridade máxima. Obrigado pelo conselho útil. Estou animado para começar a explorar estes espaços exteriores que aceitam animais de estimação. Sejam muito bem-vindos. Divirta-se a explorar com o seu amigo peludo. Aproveite o ar livre. Obrigado. Tenha cuidado e tenha um dia fantástico. Lição 9 Decoração de casa à beira do lago Olá, Ana. Comprou um lugar no lago? Olá, John. Sim, fizemos. É uma bela casa à beira do lago com vistas deslumbrantes. Isso soa fantástico. Sempre quis ter um sítio perto da água. Como está a planear decorar a sua casa à beira do lago? Queremos criar um ambiente acolhedor e relaxante que complemente a envolvente natural. Estamos a pensar em incorporar materiais naturais e tons terrosos na nossa decoração. É uma ótima ideia. Materiais naturais como madeira e pedra podem adicionar calor e um toque de natureza ao interior. Já considerou algum esquema de cores específico? Estamos inclinados para uma paleta de cores neutras com tocos de azul e verde para refletir o cenário tranquilo do lago. Deve criar um ambiente relaxante e sereno. Adoro a ideia de incorporar azuis e verdes. Vai definitivamente melhorar a ligação com o lago. E os móveis e acessórios? Optamos por móveis confortáveis com foco na durabilidade e funcionalidade. Queremos ter a certeza de que é adequado tanto para relaxar como para entreter os hóspedes. Quanto aos acessórios, estamos a considerar elementos inspirados na natureza, como estampas botânicas e texturas decidas. Isso soa como uma mistura perfeita de conforto e estilo. Acessórios inspirados na natureza vão trazer o exterior para dentro e criar um ambiente harmonioso. Estamos a contemplar um tema náutico para celebrar a localização à beira do lago. Pode incluir elementos como cordas, âncoras e conchas do mar. No entanto, queremos mantê-lo subtil e não sobrecarregar o design geral. Um tema náutico soa delicioso. Vai adicionar um toque de charme costeiro à sua casa à beira do lago. Tenho a certeza que vai criar uma atmosfera única e convidativa. Algum plano para espaços exteriores? Absolutamente. Estamos a planear ter uma confortável área de estar no pátio, com vista para o lago. Será um local perfeito para relaxar e desfrutar das vistas deslumbrantes. Isso soa como um local idílico para relaxar e mergulhar na beleza do lago. Imagino passar as noites lá, a desfrutar da tranquilidade. Tem alguma ideia específica de decoração exterior? Estamos a considerar incorporar elementos como tapetes exteriores, almofadas acolhedoras e iluminação suave para tornar o espaço exterior convidativo e acolhedor. Queremos também ter alguns vasos de plantas e flores para dar um toque de cor e frescura. Tapetes ao ar livre, almofadas e iluminação suave criarão um ambiente ao ar livre, acolhedor e confortável. A adição de plantas e flores irá adicionar um toque vibrante e refrescante. Parece perfeito. Obrigado. Estamos muito entusiasmados com todo o processo de decoração da nossa casa à beira do lago. Mal podemos esperar para ver tudo se juntar. Posso imaginar a antecipação. Tenho a certeza que a sua casa à beira do lago será um verdadeiro oásis. Boa sorte com o processo de decoração. Muito obrigado. Agradeço as suas amáveis palavras. Vou ter a certeza de partilhar algumas fotos assim que tudo estiver completo. Gostava muito de ver o resultado final. Tome cuidado e aproveite cada momento de criação do seu retiro à beira do lago. Lição 10 Planos de almoço Olá, Ana. Vai encontrar a sua amiga para almoçar hoje? Olá, John. Sim, tenho planos de encontrar um amigo para almoçar. Estamos a experimentar um novo restaurante na cidade. Isso soa excitante. Experimentar novos restaurantes é sempre uma experiência divertida. A que restaurante vai? É um bistro da moda chamado de taz de palete. Têm uma emenda diversificada com cozinha local e internacional. De taz de palete soa intrigante. Ouvi coisas boas sobre a comida deles. Em que tipo de cozinha são especializados? Oferecem uma vasta gama de opções, desde pratos mediterrânicos a fusão asiática. Há algo para as papilas gostativas de todos. Isso é maravilhoso. É sempre bom ter uma variedade de opções. Tem algum prato específico em mente que queira experimentar? Ouvi dizer que os pratos de marisco são excelentes. Por isso posso ir comer um salmão grelhado com um acompanhamento de legumes assados. Parece delicioso. Salmão grelhado com legumes assados soa como uma escolha saudável e saborosa. Tenho a certeza que será uma combinação deliciosa. Vai experimentar algum aperitivo ou sobremesa? Estou a planear começar com uma salada refrescante como aperitivo. E para a sobremesa, ouvi dizer que o bolo de lava de chocolate é imperdível. Não resisto ao chocolate. Uma salada como aperitivo é uma ótima maneira de começar uma refeição. E quem resiste a um decadente bolo de lava de chocolate? É o final perfeito para um almoço satisfatório. Absolutamente. Já estou ansioso por isso. Vai ser uma experiência gastronómica memorável. Fizeram algum plano de almoço? Ainda não. Ainda estou a decidir se vou sair ou embalar um almoço caseiro. Gosta de cozinhar? Por isso é sempre uma decisão difícil. Os almoços caseiros podem ser igualmente deliciosos e satisfatórios. Além disso, dá-lhe a oportunidade de experimentar diferentes receitas e sabores. Tens razão. Gostava da criatividade que vem com a cozinha. Talvez preparei um prato de massa saboroso ou um sanduíche saudável. Ambas as opções são fantásticas. Seja qual for a sua escolha, tenho a certeza que será delicioso. As refeições caseiras têm um toque especial de amor e carinho. Obrigado. Agradeço as suas amáveis palavras. É sempre bom esforçar-se na preparação de uma refeição. Aproveite o seu almoço com o seu amigo. Lição 11 Esforço de jardinagem Olá, Ana. A jardinagem requer muito tempo e esforço? Olá, John. Depende da escala, mas mesmo um pequeno jardim pode exigir alguma dedicação e esforço. Entendo. Sempre quis começar um pequeno jardim, mas preocupa-me o compromisso de tempo. Quais são os seus pensamentos? Começar um jardim pode ser uma experiência gratificante e o compromisso de tempo pode variar dependendo das plantas que escolher e do nível de manutenção que preferir. É bom saber isso. Quais são algumas plantas de baixa manutenção que seriam adequadas para um iniciante como eu? Para iniciantes, recomendo começar com plantas resilientes como suculentas ou ervas como manjericão e hortelã. Requerem menos atenção e podem prosperar em várias condições. Suculentas e ervas são como um ótimo ponto de partida. Gosto da ideia de cultivar as minhas próprias ervas para cozinhar. Existem dicas específicas para a manutenção de um pequeno jardim? Absolutamente. Uma dica importante é garantir uma rega adequada. A rega excessiva ou submarina pode ser prejudicial para as plantas. Também é importante fornecer luz solar adequada e fertilização regular. Vou ter essas dicas em mente. A rega adequada e a luz solar são fator-chave para o crescimento saudável das plantas. E as pragas e doenças? É um desafio comum na jardinagem? Sim, as pragas e as doenças podem ser um desafio, mas existem medidas preventivas que pode tomar. Inspecione regularmente suas plantas quanto a quaisquer sinais de pragas ou doenças e resolva prontamente o problema com métodos orgânicos de controle de pragas ou tratamentos apropriados. Os métodos orgânicos de controle de pragas parecem uma abordagem segura e ecológica. É bom saber que existem opções para proteger as plantas naturalmente. A jardinagem tem algum benefício adicional além da alegria de cultivar plantas? Absolutamente. A jardinagem tem inúmeros benefícios. Pode ser um ótimo apaziguador do stress e uma forma de se ligar com a natureza. Também oferece oportunidades de atividade física e pode melhorar a estética geral do seu entorno. Posso ver como a jardinagem pode ser uma atividade terapêutica. Conectar-se com a natureza e ser fisicamente ativo são importantes para o bem-estar geral. Existem recursos ou livros que recomendar para iniciantes. Existem muitos recursos disponíveis para iniciantes. Alguns livros populares de jardinagem para iniciantes incluem The Well-Tempered Garda de Christopher Lloyd e Rodals Basic Organic Gardening de Débora L. Martin. Fornecem informações valiosas e dicas práticas. Obrigado pelas recomendações. Vou procurar esses livros. É sempre útil ter recursos fiáveis quando se inicia um novo hobby. Agradeço a sua orientação. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. A jardinagem pode ser um passatempo maravilhoso e tenho a certeza que vais gostar. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Obrigado. Vou definitivamente entrar em contacto se tiver mais perguntas. Estou animado para embarcar na minha jornada de jardinagem. Tenha um bom dia. Você também. Desejando-lhe uma experiência de jardinagem frutífera e agradável. Cuidão. Obrigado. Tenha cuidado e tenha um dia maravilhoso. Aula 12 Gestão do Stress Olá, Ana. Ultimamente o trabalho tem-me estressado. Alguma dica sobre como gerir o stress? Olá, John. Percebo como o trabalho às vezes pode ser esmagador. Uma técnica que me ajuda é respirar fundo e tentar priorizar tarefas. Respiras profundas e priorizar tarefas são como estratégias eficazes. Como exatamente as respirações profundas ajudam a gerir o stress? Os exercícios de respiração profunda ajudam a ativar a resposta de relaxamento do corpo, reduzindo as hormonas do stress e promovendo uma sensação de calma. É uma técnica simples, mas poderosa. Isso é fascinante. Não sabia que a respiração profunda tinha um impacto tão significativo nos níveis de stress. vou definitivamente experimentar. Existem outras técnicas que recomendar? Absolutamente. Outra técnica é priorizar as suas tarefas. Compara-os em etapas menores e gerenciáveis e concentre-se em uma tarefa de cada vez. Isso pode ajudá-lo a sentir-se mais organizado e no controlo. Faz sentido dividir as tarefas em passos mais pequenos e focar numa de cada vez. É fácil sentir-se sobrecarregado quando tudo se acumular. Vou incorporar esta abordagem na minha rotina de trabalho. Existem técnicas específicas de gestão de tempo que considere úteis? A gestão do tempo é crucial para a gestão do stress. Uma técnica que considero útil é a técnica Pomodoro. Envolve trabalhar em rajadas focadas de 25 minutos seguidas de pausas curtas. Ajuda a manter a produtividade evitando o burnout. A técnica Pomodoro parece interessante. Quebrar o trabalho em intervalos com intervalos entre os dois parece ser uma ótima maneira de manter o foco e prevenir a fadiga mental. vou definitivamente experimentar. E as técnicas de relaxamento? Há algum que recomendar? As técnicas de relaxamento podem ser benéficas para gerir o stress. Alguns populares incluem meditação, yoga e ouvir música calmante. Encontre o que ressoa consigo e incorporo na sua rotina. meditação, yoga e música calmante soam como formas pacíficas de descontrair e desestressar-se. Vou explorar estas opções e ver qual delas me convém melhor. Obrigado pelas sugestões. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Lembrem-se, encontrar o que funciona para si é fundamental. Experimente diferentes técnicas e escolha o que lhe traz mais relaxamento e alívio. Isso é um ótimo conselho. É tudo uma questão de encontrar o que funciona para mim pessoalmente. Agradeço a sua orientação. Há mais alguma coisa que recomendaria para gerir o stress? Mais uma coisa que sugiro é envolver-se em atividades que goste fora do trabalho. Quer se trate de hobbies, passar tempo com entes queridos ou perseguir interesses, fazer coisas que ama pode ajudar a aliviar o stress e trazer alegria à sua vida. Isso é um lembrete fantástico. É importante encontrar tempo para atividades que tragam felicidade e realização. Vou ter a certeza de priorizar os meus hobbies e passar tempo de qualidade com os entes queridos. Obrigado pelo lembrete. Sejam bem-vindos. É essencial manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. Fico feliz por poder oferecer alguns lembretes. Lembrem-se, não estão sozinhos na gestão do stress. Cuide e mantenha-se positivo. Obrigado. O vosso apoio significa muito. Vou cuidar de mim mesmo e ficar positivo. Tenha um dia maravilhoso. Lição 13 Expansão ultramarina Olá, Ana. Tenho pensado em expandir para o estrangeiro para aumentar as nossas vendas. O que é que achas? Olá, John. Expandir para o exterior pode ser uma grande oportunidade de crescimento. Abre novos mercados e permite alcançar uma base de clientes maior. Já considerou algum país específico? Fiz algumas pesquisas e acho que os países do Sudeste Asiático podem ser uma boa ideia. As suas economias estão a crescer rapidamente e há potencial para aumentar a procura dos nossos produtos. O Sudeste Asiático parece promissor. É uma região com uma classe média em ascensão e aumento dos gastos dos consumidores. Já pensou nos desafios que podemos enfrentar quando expandimos para o estrangeiro? Sim, estou ciente de que haverá desafios. As diferenças linguísticas e culturais, os requisitos legais e a logística são algumas das áreas-chave que temos de considerar. Tem algum conselho sobre como enfrentar estes desafios? Absolutamente. É crucial realizar uma pesquisa de mercado completa e compreender a cultura local, a língua e as práticas comerciais. Construir relações com parceiros locais e contratar talentos locais também pode ajudar a superar esses desafios. construir relações com parceiros locais e contratar talentos locais faz muito sentido. Podem fornecer informações valiosas e ajudar-nos a navegar no cenário empresarial local. E quanto ao aspecto financeiro? Tem alguma recomendação sobre a gestão das finanças quando se expande para o estrangeiro? Ao expandir para o estrangeiro, é importante ter um plano financeiro claro. Considere fatores como taxas de câmbio, regulamentos fiscais e estabelecimento de relações bancárias locais. Trabalhar com consultores financeiros especializados em negócios internacionais pode ser benéfico. Estabelecer um plano financeiro claro e trabalhar com consultores financeiros especializados em negócios internacionais são como movimentos inteligentes. É crucial ter uma base sólida para gerir as finanças de forma eficaz. Existem vantagens potenciais que deveríamos considerar quando expandirmos para o exterior? Expandir para o estrangeiro pode trazer várias vantagens. Para além do aumento das vendas, pode conduzir à diversificação dos mercados, à redução da dependência do mercado único e ao acesso a novas tecnologias e inovações. Também pode potenciar a presença global da nossa marca. Diversificar mercados, reduzir a dependência e aceder a novas tecnologias são vantagens imperiosas. Expandir para o estrangeiro parece um movimento estratégico para o nosso negócio. E quanto ao aspecto operacional? Alguma recomendação sobre a gestão de operações na expansão internacional? Gerir operações quando se expande internacionalmente requer um planeamento cuidadoso. Envolve a criação de cadeias de abastecimento eficientes, a adaptação às regulamentações locais e a garantia de uma comunicação eficaz entre a sede e os escritórios no exterior. é essencial ter um quadro operacional forte. Cadeias de abastecimento eficientes, adaptação às regulamentações locais e comunicação eficaz são considerações fundamentais para a gestão das operações. Vou ter a certeza de priorizar esses aspectos quando expandir para o exterior. Obrigado pela orientação. Sejam bem-vindos. fico feliz por poder oferecer algumas ideias. Expandir para o estrangeiro pode ser uma viagem desafiadora mas gratificante. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato. Obrigado. Agradeço o vosso apoio. Vou definitivamente contactar se precisar de mais orientação. Um presente para uma expansão bem-sucedida no estrangeiro. Absolutamente. Desejando-lhe todo o sucesso na sua expansão além-mar. Felicidades a isso. Obrigado. Felicidades às novas oportunidades e ao crescimento. Tenha um dia fantástico. Lição 14 Relaxamento de fim de semana Olá, Ana. O que costuma fazer aos fins de semana? Gosto de relaxar em casa e ver filmes. Olá, John. Aos fins de semana gosto de uma mistura de relaxamento e atividades. muitas vezes começo por recuperar o sono e depois me envolvo em hobbies como ler ou passear. E tu? Oh, isso soa bem. Normalmente prefiro um fim de semana acolhedor em casa. Acho relaxante descontrair e ver filmes. Ajuda-me a recarregar as energias para a próxima semana. Ver filmes é uma ótima maneira de relaxar e desfrutar de algum tempo de inatividade. Tens algum género de filmes ou atores favoritos? Sou fã de filmes de ação e aventura. Gostava da emoção e da emoção que trazem. Quanto aos atores, acho o Tom Hanks e a Scarlett Johansson bastante talentosos. E tu? algum género ou ator favorito? Estou mais inclinado a dramas e comédias. Muitas vezes evocam uma série de emoções e proporcionam um bom equilíbrio. Quanto aos atores, Meryl Streep e Robert Downey Jr. estão entre os meus favoritos. Viu algum bom filme ultimamente? Vi recentemente um filme de ficção científica chamado Interestelar. Tinha um enredo cativante e visuais deslumbrantes. Recomendo vivamente. E tu? Algum filme que tenha visto ultimamente que recomendaria? O Livro Verde é um filme que assisti recentemente. É uma história comovente sobre amizade e superação de preconceitos. Achei-o incrivelmente comovente e instigante. O que é que mais gosta em ver filmes em casa? Uma coisa que gosto em ver filmes em casa é o conforto e comodidade. Posso criar um ambiente acolhedor, fazer pipocas e ter uma noite de cinema sem sair de casa. É uma boa maneira de relaxar e descontrair. Tem algum ritual de ver filmes ou petiscos que gosta de se deliciar? Gosto de fazer uma chávena de chocolate quente e aconchegar-me no sofá com um cobertor acolhedor. Aumenta o conforto geral e melhora a experiência de assistir filmes. E tu? Algum lanche ou ritual favorito ao ver filmes em casa? Oh! Chocolate quente soa delicioso. Costumo ir a petiscos de filmes clássicos como pipocas ou batatas fritas. É um prazer simples que contribui para o prazer do filme. Tem alguma recomendação para filmes que eu deveria adicionar à minha lista de observação? Se gosta de dramas, recomendo The Shushank Redemption. É um clássico intemporal com um enredo poderoso. Para as comédias, The Grand Budapest Hotel é um filme delicioso e peculiar. Tenho a certeza que vais gostar deles. Algum género ou filme específico que gostaria que eu recomendasse? Obrigado pelas recomendações. Vou definitivamente adicioná-los à minha lista de observação. Se tiverem boas sugestões de filmes de ficção científica ou de ação, adoraria ouvir-las. Para a ficção científica, Inception é um filme alucinante que o mantém envolvido do início ao fim. E para a ação, Mad Max, Fury Road é uma viagem cheia de adrenalina. Espero que gostem! Inception e Mad Max, Fury Road são intrigantes. Vou certificar-me de verificá-los. Obrigado pelas sugestões. Foi ótimo falar sobre filmes convosco. Sejam bem-vindos. Gostei sempre de falar de filmes. Foi uma conversa divertida. Se alguma vez quiser mais recomendações de filmes ou tiver outros tópicos em mente, sinta-se à vontade para perguntar. Obrigado. Agradeço isso. Vou definitivamente entrar em contato se precisar de mais recomendações ou tiver outros tópicos para discutir. Tenha um dia fantástico! Lição 15 Escapadinha na praia Olá, Ana. Tenho sonhado com uma escapadela na praia. O som das ondas e a areia de baixo dos meus pés soa perfeito. Vamos procurar alojamento? Olá, John. Um refúgio na praia parece fantástico. Vamos começar por pesquisar alguns alojamentos. Tem algum destino de praia específico em mente? Ouvi coisas boas sobre Bali. As praias são deslumbrantes e é conhecida pela sua cultura vibrante. O que é que achas? Bali soa como uma escolha fantástica. As praias são realmente lindas e há muitas atividades para desfrutar. Vamos procurar hotéis ou considerar alugar uma vila à beira-mar. Alugar uma moradia à beira-mar soa como uma opção luxuosa e relaxante. Proporcionaria privacidade e acesso direto à praia. Vamos explorar alguns aluguéis de vivendas. Concordado. Alugar uma vila à beira-mar melhoraria a experiência geral. Vou procurar algumas opções e verificar a sua disponibilidade. Quantos quartos devemos procurar? Vamos para uma moradia com pelo menos três quartos. Desta forma, teremos espaço suficiente para todos e poderemos convidar amigos se quiserem juntar-se a nós. Que outras comodidades devemos considerar? Seria ótimo se a moradia tivesse uma piscina privada, uma cozinha totalmente equipada e áreas de estar ao ar livre para apreciar a vista da praia. Vou ter isto em mente enquanto procuro. alguma outra preferência específica? Uma área de churrasco seria uma boa adição para cozinhar e jantar ao ar livre. Além disso, seria conveniente se a moradia oferecesse equipamentos de praia como guarda-sóis e cadeiras de praia. Mais alguma coisa que devamos considerar? Bom ponto. Vou certificar-me de procurar moradias com churrasqueira e equipamento de praia. Além disso, devemos considerar a proximidade do local com atrases e restaurantes próximos. Dessa forma, teremos opções para explorar e jantar fora. Há alguma atividade específica que gostaria de experimentar? Adorava experimentar snorkeling e surfar. Bali é conhecida pelos seus excelentes pontos de mergulho e surf breaks. A prática de desportos aquáticos acrescentaria alguma emoção à viagem. Tem alguma atividade em mente? Snorkeling e surf são escolhas populares em Bali e eu ficaria feliz em me juntar a você. Além disso, gostaria de explorar os mercados locais, visitar locais culturais e talvez ter uma aula de yoga. É importante encontrar um bom equilíbrio entre relaxamento e exploração. Quanto tempo devemos planear ficar? Acho que uma semana seria uma boa duração para a nossa escapadela na praia. Daria tempo suficiente para relaxar, explorar e mergulhar verdadeiramente no estilo de vida da praia. Isso funciona para si? Uma semana parece perfeita. Dá-nos tempo suficiente para desfrutar da praia, participar de atividades e experimentar a cultura local. Vamos finalizar a reserva da vila e começar a planear o nosso itinerário. Estou entusiasmado. Absolutamente. Assim que assegurarmos a moradia, podemos começar a planear os detalhes da nossa viagem. Vai ser um refúgio de praia inesquecível. Obrigado por ajudares com as acomodações. Sejam bem-vindos. É um prazer ajudar-me. Mal posso esperar pela nossa aventura na praia. Se precisar de mais ajuda ou tiver outras ideias, sinta-se à vontade para entrar em contato. Vamos tornar esta viagem incrível. Obrigado. Agradeço o vosso apoio. Vou definitivamente entrar em contato se precisar de mais ajuda ou tiver mais ideias. Vamos fazer desta viagem uma para os livros. Tenha um dia fantástico! Lição 16 Inspiração artística Olá, Ana. Estou sempre inspirado por diferentes formas de arte. Eles têm uma maneira de despertar a criatividade dentro de mim. E tu? Olá, John. A expressão artística é verdadeiramente inspiradora. Acho fascinante como a arte pode transmitir emoções e contar histórias. Existem formas de arte específicas que o cativam? Sinto-me particularmente atraído por pinturas. O uso de cores, texturas e pinceladas cria uma linguagem visual que me fala. E tu? Alguma forma de arte que ressoca consigo? Não. Aprecio várias formas de arte, mas gosto particularmente de fotografia. Capturar momentos no tempo e contar histórias através de imagens é uma forma poderosa de transmitir emoções e perspetivas. Já visitou algumas galerias de arte ou exposições recentemente? Visitei recentemente uma galeria de arte contemporânea no centro da cidade. Foi uma experiência instigante. As obras desafiaram a minha perceção e provocaram conversas interessantes. E tu? Tem ido a alguma exposição de arte ultimamente? Participei de uma exposição de fotografia com a fotografia da natureza e da vida selvagem. As imagens eram de cortar a respiração e fazer-me apreciar ainda mais a beleza do nosso mundo natural. Tem algum artista ou fotógrafo favorito? Um dos meus pintores favoritos é Vincent van Gogh. O seu uso de cores vibrantes e pinceladas arrojadas cria uma sensação de movimento e emoção nas suas obras. E tu? Algum artista ou fotógrafo favorito? Admiro as obras de Frida Kahlo. Os seus autorretratos são profundamente pessoais e refletem as suas experiências e emoções. Quanto aos fotógrafos, acho os trabalhos de Ansel Adams e Annie Leibovitz incrivelmente cativantes. Tem algum passatempo artístico? Gosta de desenhar e pintar como hobby. Permite-me expressar a minha criatividade e relaxar. Às vezes, até visito aulas de arte locais para aprender novas técnicas. E tu? Tem algum passatempo artístico? Eu me dedico à fotografia como um passatempo. Adoro captar momentos e experimentar diferentes ângulos e composições. É uma forma de explorar o mundo através de lentes criativas. Há alguma forma de arte que gostaria de explorar mais? Adorava explorar a escultura. A ideia de moldar e moldar materiais em formas tridimensionais intriga. Seria um novo e excitante desafio. Há alguma forma de arte que tenha tido curiosidade em experimentar? Sempre tive curiosidade sobre cerâmica. O processo de trabalhar com argila e criar objetos funcionais ou decorativos é fascinante. Seria uma forma de arte prática e tátil a explorar. O que mais o inspira quando se trata de arte? A natureza é muitas vezes a que mais me inspira. As cores, padrões e beleza encontrados no mundo natural são uma fonte constante de inspiração. E tu? O que inspira os teus empreendimentos artísticos? Encontro inspiração na vida cotidiana. As pessoas, as emoções e os detalhes subtis que muitas vezes passam despercebidos podem despertar a minha criatividade. Trata-se de encontrar a beleza no comum. Tem planos futuros para explorar mais arte? Planejo visitar mais exposições de arte, explorar diferentes estilos de arte e continuar a aperfeiçoar as minhas capacidades de pintura. É uma viagem de autoexpressão e descoberta. E tu? Algum plano futuro para explorar ainda mais os seus interesses artísticos? Gostaria de experimentar diferentes géneros e técnicas de fotografia. Pretendo também frequentar workshops e contactar-me com outros fotógrafos para aprender e crescer. É um processo contínuo de desenvolvimento artístico. É maravilhoso ouvir isso. As viagens artísticas estão sempre a evoluir e oferecem infinitas possibilidades. Desejo-lhe o melhor nas suas explorações. Obrigado. Da mesma forma, desejo-lhe tudo de bom nos seus empreendimentos artísticos. Continue a criar e a encontrar inspiração no mundo à sua volta. Tenha um dia fantástico. Obrigado. Agradeço as suas amáveis palavras. continue a perseguir também as suas paixões artísticas. Tenha um bom dia. Lição 17 Comercial acolhente Olá, Ana. O que achou do novo comercial? Achei-o bastante atraente e inovador. Olá, John. Concordo. O novo comercial chamou-me definitivamente a atenção. O visual e a narrativa foram impressionantes. O que especificamente se destacou para si? O uso de cores vibrantes e a cinematografia criativa foram marcantes. Criou uma experiência visualmente apelativa que me manteve envolvida. Notou algum elemento particular que se destacou para si? Absolutamente. A escolha da música foi perfeita. Acrescentou uma vibração inérgica e otimista ao comercial tornando-o ainda mais memorável. Achou o enredo fácil de seguir? Sim, o enredo era claro e fácil de entender. Transmitiu eficazmente a mensagem do produto ou serviço que está a ser anunciado. Sentiu o mesmo? Concordo. O enredo foi bem elaborado. Comunicou eficazmente os benefícios e características do produto de uma forma envolvente. O comercial deixou curioso para saber mais sobre o produto? Definitivamente despertou a minha curiosidade. O comercial deixou-me com vontade de saber mais sobre o produto e como ele poderia me beneficiar. Também se sentiu intrigado? Absolutamente. O comercial construiu antecipação e deixou-me com vontade de explorar mais o produto. Criou com sucesso um sentido de intriga e interesse. Achou o comercial memorável? Sim, o comercial foi muito memorável. O visual único e a narrativa cativante faziam com que se destacasse de outros anúncios. Deixou uma impressão duradoura. Sente-o mesmo? Concordo plenamente. O comercial foi memorável e deixou uma forte impressão. É uma prova da capacidade da equipa criativa de captar a atenção e criar impacto. Discutiu o comercial com mais alguém? Sim, sim, partilhei o comercial com os meus amigos e familiares. Tivemos uma discussão animada sobre a sua criatividade e eficácia. Falou sobre isso com alguém também? Isso é fantástico! Também partilhei o comercial com alguns amigos. Trocamos pensamentos e opiniões sobre os seus elementos artísticos e impacto global. Isso gerou conversas interessantes. O comercial deixou-o mais interessado na marca? Sim, aumentou definitivamente o meu interesse pela marca. O comercial mostrou a criatividade e inovação da marca, o que me deixou curioso para explorar as suas outras ofertas. Sente-o mesmo? Absolutamente. O comercial refletia os valores da marca e chamou-me a atenção. Estou agora mais inclinado a aprender mais sobre os seus produtos e serviços. O comercial inspirou de alguma forma? Inspirou-me criativamente. A estética visual do comercial e as técnicas de storytelling fez-me pensar em novas formas de abordar projetos. Também achou o comercial inspirador? Também me senti inspirado. A abordagem inovadora do comercial encorajou-me a pensar fora da caixa e explorar novas ideias dentro do meu próprio trabalho. É sempre refrescante ver tanta criatividade. Tinha alguma opinião final sobre o comercial? No geral, achei que o comercial era uma publicidade bem-sucedida e que chamava a atenção. Os seus visuais apelativos e a narrativa inovadora tornaram-no memorável. Estou entusiasmado para ver o que mais a marca tem reservado. E tu? Partilho dos mesmos sentimentos. O comercial foi um destaque em termos de criatividade e eficácia. Deixou-me com vontade de saber mais sobre a marca e as suas ofertas. Foi uma ótima experiência de visualização. Na verdade, foi. O impacto e a criatividade do comercial fazem dele um grande exemplo para outros aprenderem. Obrigado por discuti-lo comigo. Sejam bem-vindos. foi um prazer falar consigo sobre o comercial. Se encontrar outros anúncios interessantes ou trabalhos criativos, sinta-se à vontade para partilhar. Vamos continuar a explorar e aprender juntos. Tenha um dia maravilhoso. Obrigado. Agradeço o seu entusiasmo. Vou ficar de olho em trabalhos mais interessantes para partilhar. Tenha um dia fantástico também. Lição 18 Comemorações Memoráveis Olá, Ana. Tens alguma lembrança favorita destas celebrações? Oh, tantos. Mas acho que o mais memorável foi quando fizemos uma festa surpresa para a formaturas da minha irmã. Olá, John. Absolutamente, as celebrações muitas vezes criam memórias maravilhosas. Essa festa surpresa parece emocionante. Podes dizer-me mais sobre isso? Claro. Planeámos a festa surpresa durante semanas. Decoramos a casa com balões e serpentinas e convidamos todos os nossos amigos e familiares. Quando a minha irmã entrou pela porta, todos gritaram surpresa. A sua reação não teve preço. Isso soa fantástico. Posso imaginar a alegria e a emoção na sala. É sempre reconfortante ver a verdadeira surpresa e felicidade de alguém. Tinha outras celebrações memoráveis? Sim. outra comemoração memorável foi o 25º aniversário de casamento dos meus pais. Organizamos uma grande festa num belo local. Tivemos uma banda ao vivo, comida deliciosa e discursos sinceros. Foi uma noite cheia de amor e risos. Uau! Um aniversário de casamento de prata é definitivamente um marco que vale a pena comemorar. A grande festa deve ter sido uma bela homenagem ao amor duradouro dos vossos pais. Teve algum momento especial durante a celebração? Absolutamente. Renovaram os seus votos durante a celebração. Foi um momento comovente, pois reafirmaram o seu compromisso um com o outro diante de todos os nossos entes queridos. Não havia um olho seco na sala. Isso soa incrivelmente significativo. Deve ter sido um momento poderoso e emocional para os seus pais e todos os presentes. Celebrações como estas unem verdadeiramente as pessoas e criam memórias duradouras. Tem outras celebrações favoritas? Sim, uma das minhas celebrações favoritas foi uma festa surpresa que organizei para o aniversário do meu melhor amigo. Convidei todos os nossos amigos mais próximos e organizei uma série de atividades divertidas e jogos. Ver a sua reação quando entrou na sala cheia de entes queridos não teve preço. Isso soa como uma explosão. festas surpresa são sempre uma ótima maneira de mostrar a alguém o quanto elas significam para si. O elemento surpresa acrescenta uma camada extra de emoção e alegria à celebração. O seu amigo teve um momento favorito da festa? Ele adorou a surpresa em si mas o seu momento favorito foi quando todos nos reunimos para cantar feliz aniversário e lhe presentearam com um presente personalizado. Foi um gesto simples mas significou muito para ele. Isso é maravilhoso. Muitas vezes são os gestos sinceros e os toques pessoais que tornam as celebrações verdadeiramente especiais. É ótimo que tenha conseguido criar uma experiência tão memorável para o seu amigo. Já assistiu a alguma celebração memorável organizada por outros? Sim, fui a um casamento onde o casal surpreendeu a todos com uma dança flash mob durante a receção. Foi inesperado e trouxe tanta alegria à atmosfera. a energia e o entusiasmo eram contagiantes. Parece uma ideia fantástica. Uma dança flash mob é uma forma única e criativa de envolver todos e tornar a celebração ainda mais memorável. Deve ter sido um casamento memorável para todos os envolvidos. Alguma vez celebrou um marco ou uma conquista própria? Sim, celebrai quando finalmente completei a minha primeira maratona. Foi uma conquista pessoal que exigiu meses de formação e dedicação. Atravessar a linha de chegada e ser soldado pelos meus amigos e familiares foi um momento que nunca esquecerei. Isso é fantástico! Correr uma maratona não é tarefa fácil e completá-la é uma tremenda conquista. Celebrar o seu trabalho árduo e perseverança com os entes queridos deve ter tornado a experiência ainda mais gratificante. Tem alguma opinião final sobre celebrações e momentos memoráveis? As celebrações são importantes porque unem as pessoas, criam memórias alegres e marcam marcos significativos nas nossas vidas. Quer se trate de uma festa surpresa, um casamento ou realizações pessoais, estes momentos tornam-se memórias queridas que podemos olhar para trás com felicidade. Não podia estar mais de acordo. As celebrações permitem-nos apreciar e valorizar os belos momentos da vida. Lembram-nos a importância do amor, da amizade e do crescimento pessoal. Vamos continuar a criar e celebrar momentos mais memoráveis juntos. Absolutamente. Vamos abraçar todas as oportunidades para celebrar os marcos da vida e criar memórias duradouras. Obrigado por discutirem este tema comigo. Obrigado. Foi um prazer falar de celebrações e momentos memoráveis consigo. Que venham a ter muitas outras celebrações alegres no futuro. Obrigado. Desejo-lhe o mesmo. Cuide e tenha um dia maravilhoso. Aula 19 Flexibilidade nos pagamentos Olá, Ana. Queria saber se é possível pagar a taxa de aluguer mais tarde. Estou com pouco dinheiro neste momento. Olá, John. Compreendo a sua situação. Deixe-me verificar com o meu gerente se podemos fazer um acordo para si. Isso seria ótimo. agradeço a sua ajuda. Por favor, deixe-me saber assim que tiver uma resposta. Claro. Falarei com o meu gerente e entrarei em contacto consigo o mais rápido possível. Entretanto, existe uma data específica em que acha que poderá efetuar o pagamento. O ideal é que eu possa pagar na próxima semana. Espero que cheguem alguns fundos até lá. Ok, vou tomar nota disso. É sempre útil ter um cronograma claro para os pagamentos. Vou fazer o meu melhor para resolver algo para ti. Obrigado. Agradeço muito a sua compreensão. Sou um cliente fiel há muito tempo e valorizo os serviços que a sua empresa presta. Valorizamos o seu patrocínio e queremos ajudá-lo o máximo que pudermos. O nosso objetivo é garantir a satisfação do cliente. Vou enfatizar isso quando falar com o meu gerente. Isso significa muito para mim. Fico feliz em saber que a satisfação do cliente é uma prioridade para a sua empresa. Faz-me sentir valorizado enquanto cliente. Absolutamente. Esforçamo-nos por prestar um serviço de excelência e manter relações positivas com os nossos clientes. Vou transmitir o seu feedback ao meu gerente também. Obrigado. A sua vontade de ajudar e o seu compromisso com a satisfação do cliente realmente diferencia a sua empresa das outras. Espero que possamos encontrar uma solução que funcione para ambas as partes. Estou confiante de que podemos encontrar uma solução. Compreendemos que podem surgir situações financeiras inesperadas e estamos aqui para o ajudar. Farei o meu melhor para negociar um acordo de pagamento flexível. Agradeço o vosso apoio. É reconfortante saber que estás do meu lado e disposto a trabalhar comigo durante este revés temporário. Temos o prazer de o ajudar. Valorizamos o seu negócio e queremos manter uma relação positiva consigo. Vou mantê-lo atualizado sobre o andamento do seu pedido. Mais uma vez obrigado. O vosso profissionalismo e empatia são verdadeiramente louváveis. Aguardo com expectativa a sua opinião em breve. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ajudar-vos. Farei do seu pedido uma prioridade e fornecerei uma atualização o mais rápido possível. Agradeço a sua dedicação. O seu excepcional serviço ao cliente é uma prova dos valores da sua empresa. Fico feliz por lhe ter contactado para obter ajuda. Obrigado pelas suas amáveis palavras. É sempre gratificante ajudar clientes como você. Estamos aqui para o apoiar de todas as formas que pudermos. Entrarei em contacto em breve. Aguardarei ansiosamente a sua resposta. Mais uma vez, obrigado pela sua compreensão e disponibilidade para acomodar a minha situação. Sejam bem-vindos. compreendo a importância da flexibilidade e da procura de soluções mutuamente benéficas. Faremos o nosso melhor para responder às suas necessidades. Falo consigo em breve. Obrigado. Tenha cuidado e tenha um dia maravilhoso. Lição 20 Corrida de mercearia matinal. Olá Ana, estou a ir ao supermercado. Precisa de alguma coisa? Olá John, na verdade, isso é perfeito. Também preciso de ovos e leite para o pequeno almoço. Podes, por favor, agarrá-los para mim? Absolutamente. Considera o feito. Existe uma marca específica de ovos e leite que prefira? Não. qualquer marca de ovos servirá, mas prefiro leite integral. Obrigado por perguntar. Notado. Vou certificar-me de conseguir leite integral para si. Precisa de mais alguma coisa na loja? Isso é tudo por agora. Agradeço a sua ajuda. Oh, espere. Também pode pegar um pedaço de pão se eles tiverem algum fresco? Claro. Vou verificar se há pão fresco enquanto lá estiver. Mais alguma coisa na tua lista? Não. Por agora é tudo. Vou certificar-me de reabastecer outros itens mais tarde. Obrigado pela sua ajuda. É um prazer. Fico feliz em ajudar. Voltarei em breve com as tuas merciarias. Leve o seu tempo. Agradeço o seu esforço. Tenha uma agradável visita à loja. Obrigado. Voltarei antes que percebam. Até breve. até breve. Cuidam e boas compras. Estou de volta. Tenho os ovos, o leite e um pão fresco, tal como pediram. Isso é maravilhoso. Obrigado por cuidar das merciarias. Agradeço a vossa consideração. Sejam bem-vindos. Tive o prazer de o ajudar. Posso ajudar mais alguma coisa? Neste momento, não. Tens sido de grande ajuda. Vou deixar de saber se precisar de mais alguma coisa. Soa bem. Não hesitem em contactar-nos se precisar de alguma coisa. Tenha um dia fantástico. Tota de tiga tinta de tinta